olá meus amores tudo bem meus amores hoje a nossa aula tá muito legal e eu quero chamar aqui a minha a minha escaleta olha aqui que instrumento legal também ele vai tocar duas músicas eu quero ver se você vai saber que músicas são essas aí quais são as músicas olha só ó e aí e aí Música Conseguiram? Ah, é um pintinho amarelinho. Vamos lá, próxima música. Música Muito boa, é a do Marcha Soldado. Legal demais. Bom, hoje a nossa aula está bem divertida e a gente vai continuar a nossa aula, sabe do quê? Dos sons e movimentos. É isso aí. Agora a tia Mary vai colocar o som, esse som aí, escuta. Legal, né? Esse é o som de torcer. Você vai fazer assim, ó. Muito bem. Vai lá. Isso. E agora, esse som. Legal, né? De saco de sacode. A perna também. Vai. Isso. E agora, esse é o mais legal. É o de desmontar. Vai lá, olha o som. Música Opa! Voltei. Desmontou. Vai lá, desmontou. Música Isso. Legal. Mais uma vez. Esse som qual é? Música Isso. E agora? Música Ah, legal demais. E agora esse, gente? Desmontou. De novo? Música Era essa nossa aula, gente. Gostaram? Beijão da tia Mary. Até a próxima. Tchau. Música E aí Obrigado.